E aí meus amigos, beleza? Como é que você está? Bom demais? Por aqui tá 100% Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aí um equipamento que a gente adquiriu nesses dias aí E já andamos trabalhando nele aí, ontem, fizemos um teste nele aí E ele funciona muito bem pessoal, é um equipamento muito bom Vou tá virando a câmera aqui, vou mostrar ele pra vocês Aí depois a gente vai tá mostrando ele em funcionamento, beleza? Aí meus amigos, esse é o equipamento É o TRF 800, picador, triturador e forageiro A gente fez uma quirela, ontem, uma quirela média E andamos fazendo uma ração com cana Piquei uma cana nele aí e joguei uma quirela por cima Aí demos pras leiteiras comer Vai rapar o coxo Muito bom galera Funciona bem Despacha bastante serviço Pra vocês terem uma ideia aí Ração verde Que é triturar cana, milho, essas coisas Ele é de 3.200 a 4.200 kg por hora Aí tem as peneiras galera Vou mostrar pra vocês também ali as peneiras Tem a 8mm que é 180 kg a 220 kg É uma bem fininha Ela fica até fubá tá falando ali Aí a peneira 3mm 750 kg a 950 kg por hora A quirela fina Aí essa peneira de 5mm é que nós usamos ontem Ela tritura 900 kg a 1150 kg por hora Que é a quirela grossa Mas ela fica meia fina Não fica tão grossa não Que nem fala aí E tem a peneirona 12mm Aquela tritura 900 a 1.200 kg por hora Essa aí dá pra você passar Um milho Com a palha, espiga e tudo Tem uma força Velocidade Rendimento Top galera Gostemos bastante Hoje nós vamos estar moendo Triturando uma cana lá E eu vou filmar pra vocês verem Muito boa Aí aqui em cima Ela vai Ela tem o O lugar onde vai o milho Pegar ali Vou colocar ali pra vocês verem Aí pessoal Compartimento aí onde vai o milho Ela cabe quase É dois baldes De 10kg Cabe aí dentro Aí aqui tem uma regulagem Pra você Conforme você quer que Que caia o milho No trator aí A gente deixa Todo aberto Trabalha de boa Tranquilo Podia ser até maior Essa abertura Que tem essa regulagem Muito boa Bem prático Pessoal Pra abrir aqui Só tirar esse aqui Abriu aqui Aí aqui você toca as peneiras Agora tá sem a peneira Só tá com a tampa ali Porque nós tava moendo cana E a cana Quando picar a cana Ela sai Ali na frente Ali ó Bem aqui pessoal Você deixa aberto aqui Aí sai a cana aqui Na hora que tá fazendo A quirela Aí você tira aquele tampão Ali dentro Põe a peneira E tampa na lateral Que tem uma tampinha ali E a quirela sai aí E o bom galera Que essa Trap TRF800 Ela vem com Acoplamento É no trator Ela já vem de fábrica E montada Engate Né No trator Ele vem na tomada de força Bem robusto mesmo As correias aqui Três Seis Correias Material muito bom Solda Tabamento Perfeito pessoal Mostrar agora As peneiras Que ela vem com ela Aí pessoal Essas aqui As peneiras Que vem nela O peneirão Mais grosso Que tem Esse aqui Você pode jogar Espiga Lá com palha E tudo Sabu Ela tritura Essa aqui É a outra Que nós usamos Ontem Sai uma quirela Média Boa para misturar Na ração Vem mais Essa outra Que é mais Pequenininha ainda E vem essa aqui Esse aqui Dá para fazer Até fubá Bem Guraquinho Bem pequenininho Olha lá Muito boa Fazer uma ração Na sua propriedade Dá para ter Muita economia O milho O milho Agora está barato A gente compra O milho E faz Aí mistura Dá para moer Uma cana E é bem prático Mas tem um Canavial grande Ali Só Deixa engatado No trator Já ergue aqui No hidráulico Vai lá Pica lá A cana Aí já Já leva O destino Você está cortando E trazendo No lugar Onde ela Ia ficar Assim Acoplado no trator Facilita Bastante Muito bom Galera Estamos gostando Do equipamento Só o O valor Que está aqui Na nossa região Nós é aqui De Mato Grosso Nas lojas Ele varia De 11 a 12 mil Galera Não é muito barato Não Mas pela praticidade E o serviço Que faz Vale a pena E mais Agora Agora nós Vai estar cortando A cana lá Eu vou mostrar Para vocês Triturando a cana Beleza Aí galera Tratorzão em 1300 Já estamos Triturando a cana Ali ó Está ali meu pai Mandando a cana Corre de duas Três Então vai embora É só levar no pocho Jogar uma quirelinha Por cima Está feito o trato Para as leiteiras Umas vacinas de gorda E essa época É aquele Mato Grosso Olha o capinzão Como é que é Está tudo seco A vacanada Fica doida Para um Tratinho verde Assim Com a quirela É um pão demais Mostra Só o outro Umas vacinas de gordura 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 aí pessoal moemos ali em cima do jericão aí já estou distribuindo os coxos aí joguei uma camada de corragem de cana moída aí joguei uma quirela por cima vou dar uma mexidinha aqui só para a quirela descer um pouco o bicho chega briga para comer moçada pensa no trem que fica bom não sei qual é a proteína que tem nisso aqui não mas se os bichos entram valendo eles gostam aí ó aí a gente começou a dar de pouco para ver o tanto que eles comem porque diz que a cana não pode deixar de um dois dias um dia para o outro né tem que colocar a quantia só que eles comem ela fermenta e estraga é isso aí galera agora eu vou levar lá para o outro coxo daqui a pouquinho as vacas estão chegando aí feito pessoal deu mais um tanto nós tem umas 20 vacas engordando aí deu meio coxo já comeram uma ração essa aqui é só um implemento mesmo para elas olha lá como é que estão gordas aquela ali está no coxo já olhada de gorda olha o boi lá atrás bem devagarzinho com o gordo que está pesado agora sobrou um pouco aí eu vou levar ali para aqueles boi ali está tudo misturado por enquanto tem boi de 18 arroba tem boi de 15 tem de 12 que um dia nós vamos estar separando eles mas é isso aí moçada levar ali para eles olha lá moçada lá nas vacas já chegou uns tucurinhas lá que nem tirei o jirico já está chegando a boiada na rua primeira vez que estamos dando para eles esse trato aqui vamos ver se vocês vão gostar vou dar uma quirela por cima vamos ver se vocês vão chegar e gostar da do trato aí é meus amigos acharam a ração aí gostaram hein esse aqui está vindo atrás aqui do jirico porque lá não teve espaço para ir o que foi rapaz vai lá comer vai vai lá os bichão comendo ver se amanhã não tiver nada do coxo mas põe um pouquinho mais vai adaptando aí a quantia que eles comem capimzão seco o jeito que está eles acharem uma cana triturada eles devem estar muito felizes olha como está o capim estamos no final do meio de julho mas é isso aí meus amigos espero que vocês tenham gostado do vídeo aí mostrando um pouquinho da nossa atividade aí de hoje mostrando para vocês um novo triturador fazendo um trato furgado espero que vocês tenham gostado quem não for inscrito comece a se inscrever no canal aí a gente fica feliz beleza estamos juntos pessoal deixa o like aí para dar aquela força para nós valeu um forte abraço até o próximo